Você conhece o filme Feitiço do Tempo? Aquele que o autor Bill Murray acorda todos os dias e aquela data, aquele dia, é o chamado Dia da Marmota e toda a história se repete, tudo acontece igualzinho novamente? Pois é, parece um pouco esses boatos frequentes que envolvem o meio campista Gerson do Flamengo. Não é a primeira vez, possivelmente não será a última, já até perdemos as contas de quantas vezes rumores vindos da Europa deram conta de que ele iria se transferir. O Flamengo fica para o Tottenham, sei lá para onde. Agora é o Barcelona, evidente que pode até existir o interesse do clube espanhol pelo atleta, que é um ótimo jogador, com uma passagem na Europa, que não foi das mais brilhantes, jogando em duas equipes italianas, Roma e Fiorentina, mas que foi muito bem no Flamengo, vem bem no Flamengo e pode ser um jogador de bom nível a um preço mais módico do que se fosse um atleta contratado diretamente de um clube europeu. Ele tem uma multa de 70 milhões de euros, isso significa que o Flamengo está muito protegido com relação a isso, ou seja, para o Barcelona levar o jogador, não basta fazer um acordo com ele, tem que fazer um acordo com o clube, ou pagar 70 milhões de euros, que evidentemente não vai acontecer. Nenhum jogador em ação no futebol brasileiro será vendido para a Europa por esse valor, ainda mais na pandemia, ainda mais o Barcelona com suas dívidas imensas, gigantescas, e com dois problemas imediatos a resolver. Um, ganhar o título espanhol, que pode ter deixado escapar na derrota para o Granada na semana passada. O outro, definir a situação de Lionel Messi. Messi fica, Messi sai, o que vai acontecer com o craque argentino? O fim de uma era se aproxima quando terminar o campeonato espanhol, que é a última competição do Barcelona, que está nas últimas rodadas? Todas essas perguntas serão respondidas em breve. Mas o fato, gente, é que toda vez que surge um boato como esse, isso ganha uma dimensão absurda aqui no Brasil, como se fosse verdade absoluta. Basta uma pessoa, qualquer pessoa, dizer tal jogador interessa a tal clube, que isso ganha uma repercussão imensa. É algo até irresponsável, muitas vezes, porque a informação não é checada, não é conferida, o emissor daquela notícia, entre aspas, a sua credibilidade não é questionada em momento algum, simplesmente isso é transformado em caça-clique. Conversei com gente do Flamengo, nenhuma proposta chegou, outros colegas da imprensa também consultaram dirigentes em off e disseram a mesma coisa, não há nenhuma proposta pelo Gerson, zero. E nós sabemos que o staff do jogador conta também com pessoas que já propagaram para outros companheiros histórias que não se concretizaram de contratação por algum clube da Europa. Então, para deixar bem claro, eu sempre faço questão de gravar esse tipo de vídeo aqui, porque as pessoas começam a me perguntar, e a melhor coisa nessas horas é responder de forma bem clara, não há proposta por Gerson, a multa é de 70 bilhões de euros. Se chegarem com uma metade desse valor, acho que o Flamengo vem de correndo, até por menos, mas nesse momento não há nada, pode existir até um interesse, um desejo, mas as coisas não são tão simples, tão rápidas, e para completar a janela de contratações internacionais está fechada, nada vai acontecer nesse momento. Então, muita calma nessa hora, gente, não embarquem nessa não, é roubada para variar um pouquinho, e se você embarcar nessa, você alimenta aqueles que tentam te enganar com falsas notícias que vão gerar engajamento e audiência para eles. Cuidado com isso, não se deixe enganar. Saudações.